Então, mãe, o que nós vamos ter hoje? Nhoque. Nhoque? O que você já está preparando aí? O molho. O molho? O molho vai ser do que? O molho de carne. 1 kg de carne de alívio aqui nessa panela. 2 cebolas. Mais ou menos meio pimentão. De cada cor. Quem gosta, quem não gosta, não coloca. Primeiro você frita bem a carne. Depois você põe as 2 cebolas com 4 dentes de alho e frita. Daí você coloca um tabletinho de caldo que morde carne. Daí você deixa dar uma tostadinha na cebola, uma fritadinha na cebola. Depois você põe o molho de tomate. Qualquer marca, né? Qualquer marca. Eu usei esse aqui, o qualquer marca. Tá. E dá esse aqui o resultado, ó. Fica bem grossinho assim. Tem que deixar bastante molinho. É, bastante molinho. Porque senão fica muito aguado, né? Daí fica ruim. Então, aqui já está no ponto. Aqui. Fazer tudo completinho. Aqui temos as batatas cozinhando. Quanto de batata você pôs? Eu coloquei 15 batatas grandes, porque a família é grande. Vai dar pra 10 pessoas. É. 15 batatas grandes pra 10 pessoas. Nossa, bem grande. A batata já cozinhou, né, mãe? A batata já cozinhou. E ainda quente. Acabou de sair ainda quente. Eu gosto de espremer elas quentes. Então, mãe, o que você vai fazer agora? Então, agora a batata já está molida. Agora eu vou colocar um ovo. Primeiro a gente tem quebrar pra ver se o ovo não está com problema, né? Está bom. E você deixa esfriar um pouquinho a batata, né? Deu uma mornada. Não muito. Eu gosto que ele fique assim quentinho. Mas não assim pelando os dedos. Agora se mexe rapidamente. Ó. Rapidamente você mistura. Lembrando que essa batata já está bem salgadinha. Na água de cozimento. Você coloca duas colheres de sopa de sal na água de cozimento pra todas essas batatas. Daí elas ficam assim. Hum, porque ainda vai o trigo. Bem salgadinha. Daí você não erra muito no tempero do sal. Me diz uma coisa. Se eu quiser fazer menos em ó. Que eu posso pôr esse um ovo também? Normal? É, um ovo. Sempre a medida é um ovo. Mas é que pra fazer pouco não convém. Então é assim. Aqui tem 15 batatas. Você pode fazer de 7 batatas. Ou... De 7 batatas fica bom. Pra pouca pessoa. Ou então você faz tudo isso e congela. Fica uma delícia. Hum. Faz porçãozinha. E já tem pra uma outra vez que você queira. Eu coloquei 15 batatas bem grandes. Agora pra cada batata você coloca 2 colheres de trigo. Hum. Entendeu? Entendi. Bem cheia. Assim ó. 2 colheres. Então são 15 batatas. Eu tenho que pôr 30 colheres, né? Sim. 2. 15. Eu vou pôr 15 e vou misturar. Tá. Você põe metade e mistura. Põe 15 colheres e mexo bem. Pra gente não se perder no ponto. Você mexe bem. Depois você coloca mais. Por enquanto eu tô mexendo com a colher. Mas daqui a pouco eu vou ter que pôr os dedinhos aqui em ação. Ó. Agora eu vou colocar mais. Ó. Pra 15 batatas grana. Quase 1 quilo. Vai quase 1 quilo de trigo. Agora você vai ter que colocar os dedinhos aqui. Queira ou não. E vai amassando. Hum. Igual fazer um pão. E vai incorporando essa massa. Até ela ficar uma bola. A batata tem que ser bem sequinha, né? É bem sequinha. Prova. Eu vou pra ver se tá bom de sal. Tô bom de sal. Porque eu deixo a água da batata bem saudadinha. É. Como vai bastante trigo, né? Uhum. Qualquer coisa certa aí também, né? Ó. Aqui já está pronta a massa. Ela não gruda na mão. Pronto. Voltamos pra bacia. Nessa água você tem uma, mais ou menos, uma colher de vinagre pra que não fique preta a panela. E põe uma risquinha de azeite. Aí, ó. Só pra não grudar as pecinhas depois. E coloca sal na água. Sal. Uma colherzinha. Uma colher de sal, só pra dar um temperinho, pra não ficar muito sonso, né? Dá uma provadinha. E põe um pouquinho mais. Uma colher mais cheia. Um pouquinho mais. Então, no caso, é uma colherzinha cheia. Aí. Tá bom. Ó. Aqui você faz a grossura que você acha melhor. Eu gosto assim. Né? Esse tamanhinho. Eu gosto também de fazer um teste pra ver se tá bom. Se tá boa a água, o tempero. Se tá bom de durinho. Colocamos um. E assim que subir. Vamos ver se ele não vai ficar muito duro. Se não vai ficar muito mole. Tem conserto ainda. Se ficar duro, não. Se ficar duro, você pode pôr mais batata. Hum. Se você vê que ficou muito duro e você não gosta. Você pode cozinhar mais umas batatas e misturar. E se ficar mole, você pode adicionar um pouquinho mais de trigo. Tá? Tá. Vamos cortar. E sempre enfarinhando aqui, ó. Pra que eles não colem um no outro. Porque ele tende a... 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 O trigo e... Porque ele vai fazendo... Juntar água. Ele vai umedecendo. Umedecendo. Então, você tem que fazer na hora que você vai colocar na água. É isso que é importante. É. Não dá pra fazer antes e deixar ali tudo cortado. Não, porque grudam, né? Ó, o teste já tá pronto. Ficou bom? Vamos ver. Vem, deixa eu filmar. Esse é o teste. Ó. Veja, Adri. Veja comendo, né? Ficou mó delícia. Bem maciozinho. Do jeito que a família gosta. A gente gosta do jeito que você faz. Hum. Ótimo. Ótimo. Bem macio, né? Uhum. Macio, salta bem... Salta bom? Uhum. Porque ainda tem tempo de temperar ele. Qualquer coisa também pode deixar o molhinho mais salgado se ficar sem sal, né? É, porque o molho que tá ali já tem sal. Depois vai queijo ralado, que tem sal. Olha como é fácil. É fácil, galera. É muito fácil. É como brincar de massinha. É uma delícia. Daí, se você acha que é muito, você faz em porçãozinha, né? Divide em potinhos. Com molho e tudo. Fecha bem. E põe no congelo. E daí você vai... Tem amor pra fazer, né, mãe? Você vai usando a maneira que você quer. De repente, vem uma visitinha inesperada na tua casa, já tem um pratinho pronto. Como brincar de massinha. Minha senhora, isso são anos de prática. Minhoque da vovó. Minhoque da vovó. É interessante que todo mundo gosta, né, Adri? É... Estão vendo? Eu não faço os rolinhos tudo numa vez. É de pouquinho, pra que ele não estrague o teu trabalho. Enfarinhando bem. Enfarinhando sempre. Porque se você fizer todos de uma vez, não faça isso. Você vai jogar fora, porque eles vão grudar. Aí. Podemos pôr cozinhar essa poçãozinha. Essa tampa tá velhinha, mas é só pra parar aqui, ó. Você vai assim, ó. Pode ser uma tabuinha de carne também. Uma tabuinha de carne, uma tabuinha de qualquer jeito. Um prato de bolo, alguma coisa. Mais retinha. É. Você vai puxando. É que a tabuinha de carne dela é muito grossa. É. Eu já tô habituada a fazer na tampinha assim, mas... Esse é só pra pôr na água, ó. Esse é pra pôr na água. Então, você coloca, ó. Poçãozinha. Pronto. Agora, vamos na água. Vou jogar tudo uma vez dentro da água. Pronto. Pronto. Agora, eu pego com essa... E vou nos cantinhos e dou uma separadinha. Só pra não embolar tudo e não virar embolução. Só pra ele cair lá, eles não ficarem assim, unidos para sempre. Pronto. Espera cozinhar. A hora que tiver todos aqui em cima, que é rapidinho, você tira. Chega a tua visita, você só esquenta. No micro-ondas ainda. Não precisa nem de forno. Não precisa forno, né? Ele vai porque ele já tá cozido, só pra esquentar. Ele já tá cozido. Então, você pode fazer adiantado, dar umas voltinhas na cidade e depois receber tua visita. Que igual eu tô recebendo minha filha de Sorocaba. Pera aí, que legal. Ai, ai. Tem que vir mais vezes pra comer sinhoque, então. Acho que eu vou pôr mais um tirinho dele. Então, mãe. Esse aí foi o que rendeu, né? É, rendeu duas travessas lindas, ó. De nhoque. E esse daqui, não se engane, dá para 10 pessoas, tranquilo, com uma salada de repolho, com bacon. Hummm. Pense. Então, tá bom. Manda um beijo pra galera. Beijo. 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 Beijo.